Eu acho que a abertura da Paulista no domingo, acho que traduz bem esse sentimento, se transformar o que era o símbolo do desenvolvimento, do progresso, as antigas residências dos barões do café, hoje, nos domingos pelo menos, é um boulevard, é um parque céu aberto, é uma coisa que atrai todo tipo de gente e eu percebo muito isso, amor num sentido bem amplo da palavra, coisa de amor de família, amor de casais, amor de todo tipo de casal, amigo e tal, é um ambiente que mostra uma cara de São Paulo que as pessoas não estão habituadas, quem não é daqui, a conhecer. Eu citei a minha referência ao Parque da Quimação como uma espécie de um portal que abriu para mim as referências São Paulo para além de simplesmente uma selva de pedra, eu acho que quem vem para São Paulo hoje, se quiser ter uma referência boa dessa nova São Paulo, tem que passar pela Paulista no domingo, que eu acho que tem essa coisa positiva, mesmo nesse momento pesado que o Brasil está vivendo, mesmo com a própria Paulista sendo palco de protesto tem todo. Música 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 Música